Pelo visto aqui é uma mesa, né? O Hato aqui Vamos lá. Vamos vir pra cá pra não morrer. Encher a vida aqui, né? As músicas estão um pouco repetitivas. É um jogo indie, né, cara? Mas é um jogo muito bem feito. A única coisa que eu tô achando errada nesse jogo aqui, que eu não tô curtindo muito, é o combate, que tá bem ruim. O combate não gostei, eu. Ó, peguei o Recipe. Deixa eu ver se dá pra ler ele. Preciso de nível mais alto pra poder ler ele. Deixa eu ver se essa espada aqui é melhor que o arco. Será que dá pra usar o escudo? Dá. Eu vou ter que sair daqui e achar o cara. Aqui eu já fui, né? Aqui eu já fui também. Aqui eu já fui também. Aqui não tem passagem. Ah, isso. Tem que ir lá achar o Gaffer agora. Vamos achar o Gaffer. Eu peguei aqui. Tem que ler, aprender a profissão. Ó, tem que ir pra cá. Então, vamos lá. Uh! Nossa! Game over 8h34 Vou dar a volta aqui Deixa eu pegar aquele sozinho A espada é bem melhor A espada é bem melhor Tem que matar esse javali Será que não tem como chamar o pequenininho primeiro? Ó, veio os três, ó Eu morrei 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 Obrigado.